Quer viver a emoção de apostar em corrida de cavalos? Acesse agora jcb.com.br barra turf, faça as suas apostas e acompanhe as corridas na tela do Esporte Interativo. Com apenas R$ 2,00 você aposta de qualquer lugar do Brasil e recebe o dinheiro direto na sua conta. Acesse o site jcb.com.br barra turf, aposte e experimente essa verdadeira dose de adrenalina.